Algumas outras zonas, aqui estão várias das pessoas mais importantes do partido, eu acho que todo o partido não conhece, mas deixem-me ir lá ao fundo, deixem-me ir lá ao fundo para ver se o PSD, que é tão importante ali no fundo, como é aqui à frente, como todos sabemos, é um partido classista, tem pessoas importantes e pessoas mais importantes, tem também que uma das tribunas mais rápidas do PPM, igual a pena dizer, sempre fomos um partido aberto, a colinações e a trabalhar em prol do país, em torno às regiões, com outros partidos, isso nunca nos encontrou problemas. E aqui temos pessoas que eu posso ver todo o nosso distrito, todo o nosso concelho, a coisa é a senhora do presidente da Junta de Forensia de Santa Clara, uma pessoa que chegou ao PSD, felizmente, com os dinários notáveis, com os doストores de Direito e pessoas de Coberna Costa, felizmente que está aqui uma vez a correr a copa, está em uma mesa largarida, é verdade, com os doentes de Moreno de Santa Clara, estão aqui pessoas do PPR, com o outro momento, é uma terra briga, que é o que está nos superando, felizmente, perdemos, mas vamos voltar a ganhar. Temos aqui emoções prontas. Demos até agora. Tábua, está aqui tábua, está aqui vida. Está aqui... Está aqui o Livais, está aqui a Junta dos Alivais, está aqui a Guerra da Foz. Está ali para lá, a Junta dos Alivais está ali. Está aqui a Guerra da Foz. O Goiás. O Goiás aqui em Peço. Está aqui Goiás novamente. Está aqui a Canelo. Está aqui a Canelo. Está ali para se escandar. Presidente da Junta da Freguesia. Estou bastante tempo. Estava também o Manuel Oliveira. Presidente da Junta da Freguesia de Santo Antônio dos Alivais. Está lá em Fernando Guerra. Um dos grandes quadros do PSD. E que esteja conosco nesta discurso. Está aqui no Instituto de Portugal. Uma das figuras gratas do PSD desde sempre, de 240 anos. fazer diversos confrontos. Estou aqui atuque aえっa Souzelas. Estou aqui da Junta de Souzelas. Estau aqui Bújo. Está aqui o líder dos Alivais estamos aí para votar. Será aqui Sirmacho? Fica ali que o Giam concurso? Hum! Oh, porque é o Bora! Faça aqui nós. São com poucos maus. Se estão colocando력os. Regscreaming. Eu quero ir até cá ao fundo. Está aqui no seu clima. Está aqui em Londres sem beijo. Está aqui no governo. Está aqui no governo. Está aqui em São Paulo. Está aqui em São Paulo. Vocês conhecem o partido. Nós somos um partido. Nós somos um partido de várias classes. Muitas pessoas. Não temos só os empatados do governo. Temos pessoas que são funcionários públicos. Temos agricultores. Temos trabalhadores. Nós somos um partido de trabalhadores. Fala que eram os 40 anos do PSD. Está aqui em São Paulo. É um grande humor. É um grande humor. O pessoal que está aqui foi quase um sonho. Está bom. Está muito adianto. Estou na cidade de São Paulo. A kanssa com 193-278. Estão realmente forte. Não da uma velha só que tem poxa. Agora, há a palavra de uma bandelera. Estão muito grac balanceada com esse táxi. Minister referenciam a ajuda da toxa. Está aí com aquilo. Fomingo, quem está aí a ajuda. Hoje, ao entrar-se para estar aqui a ajuda em Cereira de C Santiago. E como venha ver? Como vai ao longo da tocha? Estão aqui no fim, cantarei novamente, cantarei novamente, cantarei novamente. Estão bem? Aqui neste mundo, aqui neste mundo, para o nosso bem, e para todos os militares do PSD, o que queremos dizer é que temos orgulho de ser sujeitados. O que queremos dizer é que temos 40 anos de história, temos altos e baixos. Seguramente não fazemos tudo correto, mas sempre fizemos o máximo para os países. Temos orgulho de ser sujeitados, temos orgulho da nossa mão laranja. Sabemos que está-se a tentar fazer o trabalho do nosso país. Nem sempre as pessoas querem, como os querem, como o governo, mas queremos dizer, sobre o nome das eleições, que podes falar com o país. Se tiveres exigência, seriedade ou destilada, que fores um político imprimente com todos os crentes, a olhar para os mais precisos, a olhar pelos trabalhadores, a olhar para aqueles que precisam de um governo que queira fazer justiça social. Não queira introducer os ricos nem os banqueiros. Porque é de ser um governo, de facto, que o social não trata, que faça as formas e que olhe à pessoa, à pessoa humana, sobretudo para os mais idosos e para os mais pobres. É isso que eu quero vir aqui no fundo, em nome do Sul e Transcrição. Aplausos